Fala rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal nesse vídeo aí trazendo o Mauro Naves, o Djalminha, o Pascoal que debateram aí a goleada do São Paulo sobre a portuguesa 4 a 1 no Morumbi com grande festa da torcida, mais de 30 mil torcedores estiveram ali presentes, fizeram uma grande festa, os gols da partida, dois do Galopo, um do Luciano e um do Pedrinho, goleada do São Paulo, uma notícia importante pessoal, o São Paulo está praticamente acertado com o atacante Erisson, anunciou o Caio Paulista e está praticamente fechado com o atacante Erisson está prevalecendo aí a vontade do jogador e a vontade do jogador é jogar no São Paulo então notícia muito importante aí, no final do vídeo, fica até esse final desse vídeo fica até o final do vídeo que eu vou trazer aqui algumas informações aí sobre o Erisson, algumas notícias então fica até esse final desse vídeo aqui antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nada do São Paulo e antes de soltar o vídeo para a gente reagir, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade então vamos aí assistir ao debate da vitória do São Paulo sobre a portuguesa fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago mais informações sobre o Erisson no São Paulo vamos para o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta o Ferraré está machucado, o lateral direito não tem nenhum para jogar vai jogar com o Oren Juan vai jogar com ele, o clássico você viu, ele pegou uma bola, ele entra na área eu falei, agora ele vai fazer o gol eu também o copulado tirou a responsabilidade, entendeu como é que é? não é comigo é estranho é estranho aí toca aqui, toca aqui, viu caramba, que responsabilidade a patrocina ficou uma onça com ele durante o jogo claro que o time ganhar por 4x1 acaba amenizando o problema mas o Orenuela, com todo respeito ao cidadão ele não tem condições de jogar no time de São Paulo não tem São Paulo tem outros zagueiros que podem jogar outros laterais e como todos estão machucados tem que, o Igor está machucado, o Rafinha está machucado o menino português que é da base do São Paulo também está machucado então é muita gente machucada sobrou para o último que não tinha como jogar acabou entrando também tem o problema na zaga mas parece que ontem deu conta esse garoto beirado para mim tem um grande potencial ele tem um grande potencial porque ele sabe sair jogando sabe sair jogando e o Eriton na lateral esquerda, por enquanto, é o único que tem então o Eriton na lateral esquerda vai cumprindo o papel e olha o nome do menino, é o Moreira, que é português que é da base do São Paulo ele joga no São Paulo, mas joga na seleção portuguesa ele tem dupla cidadania ele joga na base da seleção de Portugal o meio campo do São Paulo ontem, com a volta do Pablo Maia ganha muita estabilidade o Pablo Maia, quando ele estreou no São Paulo eu até falei assim esse garoto me parece o Chicão dos tempos modernos porque o Chicão era daquele tipão lá não deu para dominar, dá um bico para longe entendeu? não fica segurando a bola para roubar alguém vai roubar a bola dele está esquisito? tira logo e esse garoto me parece que ele dá consistência ao meio campo do São Paulo na frente, o Caleri vai jogar e aí você vai tirar quem? o Galopo é o Galopo porque o Galopo é o meia adaptado a ser centroavante sim e o Luciano é o centroavante adaptado a ser meia não, eu não... você não... é verdade tá esquecendo esse negócio é assim mesmo, é assim mesmo o Galopo é o meia adaptado a centroavante e o Luciano é um centroavante adaptado a meia eu não gosto do Luciano ficar aqui muito atrás, fora da área eu não gosto... mas é uma tentativa de... para a gente fazer um paralelo assim, vai é uma tentativa de fazer o que o Gabriel e o Dudu fazem assim, atacantes mais móveis de repente? eu não sei se é esse o objetivo do São Paulo o São Paulo tem, para mim eu tenho a visão de São Paulo diferente do que eu vejo o Palmeiras o São Paulo, para mim é um time que vai trabalhar reativamente nessa temporada quando começar o Campeonato Brasileiro a gente vai ver porque o São Paulo ganha dois jogadores liberados ali em campo com muita explosão com muita força ofensiva o Ayrton Rato, que joga pela direita, é canhoto e o David, que jogou uma boa partida de novo no time do São Paulo aberto pela esquerda e tem um centroavante que a galera grita bota no Caleri, que é gol então não dá para vacilar com ele ele vai fazer... se ele tiver... aí aí, ó a musiquinha se ele tiver duas oportunidades ele vai fazer uma eu gostei do Galopo porque o Galopo não se intimidou no jogo mas eu também gosto do Luciano sim, mas eu gosto do Luciano perto da área eu não gosto quando ele vem pegar a bola no pé do volante porque aí ele tem muito espaço para correr com a bola fazia tempo que não fazia um gol, né? fez gol de cabeça ontem o Pascoal, eu acho assim na entrevista o Rogério disse que espera ter o Arboleda 100% para domingo não tem de Nietzsche não, mas que se precisasse ontem jogaria no sacrifício então como o jogo quinta para domingo ele falou isso na entrevista que se já precisasse ele usaria então pode ser vai ser uma mudança com relação a ontem gostei do Pedrinho, né? entrou, fez gols e tal então assim meio time jogou é por isso que eu falei os reforços que ele pede estão funcionando é, São Nono ele está contando com a regularização do Caio Paulista já para domingo mas não sei se para titular seria para ter ali uma opção, né? jogar o Elton ele fica ali e tal e o Caio Paulista na verdade não é lateral é ponta não é, mas veio para ser de novo lateral esquerdo mas que de repente no São Paulo como é que é? o Luciano Centravante joga diz aí o Caio volta a ser um ponta um ponta ali também mas enfim como no Havaí como jogava no Havaí mas é uma opção exatamente mas melhor ainda para o Rogério se ele regularizar e já tiver condições de estar no banco é mais opção, né? porque se precisar para frente eu tenho se eu precisar na lateral eu tenho mas o Igor Vinícius estava no banco ontem de repente ele pode estar sendo poupado e não ter o Oren Ruela para seu deleite no domingo então assim podemos ter umas 3, 4 modificações acho que o Galo aí vai ter que controlar os estrangeiros porque esse é um assunto que a gente vai entrar já já porque o São Paulo está tentando fazer com que aconteça a mesma coisa que acontece nas competições sul-americanas, né? ter o número de estrangeiros liberado só para pegar esse gancho do Mauro vamos ouvir o Rogério para tentar entender também Pascolzinho o que você falou de o Galopo improvisado o Luciano improvisado e aí Rogério como é que vai ficar esse time? Sobre um 9 nós precisamos acho que eu já falei em outras entrevistas nós precisamos de um jogador nessa função o Galopo a fez hoje mas realmente eu acho que por esforço até por dedicação dele eu tenho trabalhado com ele constantemente mas eu vejo que ele falta pré-requisitos para usar essa função porque ele nunca fez mas teve boa vontade para executar e eu acho que quando você tem minutos para jogar você tem que aproveitar e ele aproveitou da melhor maneira possível como ele podia pela necessidade na verdade o Galopo não é um 9 e eu acho que o primeiro tempo dele não foi um grande primeiro tempo eu acho que ele fez os gols foi importante depois quando ele por alguns momentos saiu um pouquinho mais da área logicamente ele rende mais eu tenho consciência disso mas na ausência de um outro jogador que possa fazer a função do Caleri ele é um jogador que tem bom cabeceio boa finalização eu sei que não é a posição de origem não é a posição nem que ele gosta tanto foi um pedido meu para ele fazer a função sei que ele não vai render ele pode render mais em outras funções do que do que essa mas em outras funções eu tenho jogadores que também rendem mais então eu tenho que tentar utilizar da melhor maneira possível eu mesmo conozco as minhas características sei que não posso brigar com o zagueiro como faz Caleri não é a minha característica sou um jogador que gosta mais de ter contato com a bola de vir atrás criar jogadas como acho que fez algumas jogadas no segundo tempo então posso fazê-lo mas não com as minhas características mais participando do jogo e chegando de atrás como fez o primeiro gol então acho que posso cumprir em alguns jogos mas todos sabem que a minha posição é no centro de campo estou tenendo algumas mais possibilidades que o ano passado então por isso digo eu trabalhei muito sempre trabalhei nunca deixei de confiar em mim então os resultados estão chegando eu confio muito no equipe no clube porque creo que o São Paulo merece coisas importantes são coisas que não dependem de mim eu sei que no time temos 7, 8 estrangeiros que estão tudo para jogar porque são jogadores excepcionales mas a regla lamentablemente é assim temos que adequar as reglas mas sim não te vou mentir que seria lindo ter cupo ilimitado estrangeiro creo que é algo que se podia trabalhar aí ó já falou do posicionamento e já falou da questão que você tinha levantado Pascoal tem 7, 8 ali vai relacionar 5 vai ter gente que vai ficar de fora toda hora assim o Galopo está fora de posição já né o São Paulo está tentando mudar essa regulamentação porque antigamente era um estrangeiro depois o Brasil teve a liberação para 3 estrangeiros agora para 5 estrangeiros contando os 5 que estão em campo ou então no banco de reservas então tem a limitação de 5 estrangeiros sempre ou então a Confederação Brasileira de Futebol pode limitar 5 em campo no banco de reservas pode ter mais mas sempre 5 em campo pode ser uma fórmula ou pode ser uma liberação como para jogar na Sul-Americana para jogar na Libertadores não terá esse limite São Paulo vai poder se utilizar desses jogadores mas por enquanto tem esse limitador né é uma situação que o São Paulo tem que discutir com a Confederação Brasileira de Futebol e não é rápido nunca é rápido provavelmente não vai ser para essa temporada nunca é provavelmente não porque tem que fazer alteração eles podem até fazer um adendo no regulamento se for o caso mas aí precisa da concordância de todos os clubes porque o regulamento você já sabe como é que é gente que não vai concordar então isso é tem que ter muita articulação nessa hora às vezes se não der no futebol passa pelo Congresso Nacional vai ter que passar por uma lei de liberação de estrangeiros para jogar o futebol que os sul-americanos de uma forma geral possam trabalhar na América do Sul livremente sim então de repente são coisas que devem ser analisadas pela parte política do país e pela parte esportiva e política também que temos nesse momento mas eu acho que o limitador de cinco estrangeiros acaba tirando muita potencialidade limita muito porque o futebol brasileiro como tem melhores condições financeiras acaba limitando a vinda de jogadores que possam melhorar o futebol brasileiro também só uma perguntinha para você Mauro Neves quantos anos de profissão? 30 e poucos em 30 e poucos anos de profissão você viu todos os clubes da Série A concordarem com alguma coisa quantas vezes? unanimemente zero nenhuma só para saber então a gente tem que pensar então tá aí pessoal aqui são algumas informações aí de pessoas jornalistas que dizem que o Ericson já está fechado Ericson é um novo reforço do São Paulo para 2023 chega por empréstimo junto ao Botafogo por uma temporada com opção de compra anúncio na semana que vem jogador já está no Brasil então ele está no Brasil e vai ser anunciado semana que vem próximo vontade deixa eu subir mais aqui de novo vontade de Ericson prevaleceu e o atacante que pertence ao Botafogo está próximo do São Paulo negociação teve uma reviravolta após o centroavante será apontado como provável reforço do Curitiba então como eu falei no início do vídeo está prevalecendo aí a vontade do jogador de jogar no São Paulo vamos aí para mais notícias atenção vontade de Ericson prevalece e o atacante está próximo do São Paulo mais uma notícia após reunião São Paulo se aproxima para fechar a contratação do atacante El Toro Ericson do Botafogo as negociações avançaram nas últimas horas e a vontade do jogador em vestir a camisa do Tricolor pesou então está aí pessoal como eu estou falando e falei antes do vídeo falei no começo do vídeo então a vontade do jogador é jogar no São Paulo e pelo visto está prevalecendo a vontade do atleta e ele vai jogar no Tricolor Paulista gostou do vídeo deixa o like aí compartilha nas suas redes sociais se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99 e até o nosso próximo vídeo